Muito bem, nós já estamos de volta com o programa da Comunidade, o seu agora de todos os dias. Quero falar com você, meu amigo que já tem o cartão eletrônico de adiantamento salarial, o nosso Avancar. Sabe por quê? Porque se você tem o seu Avancar e ainda não fez nenhuma compra, está perdendo tempo e dinheiro. E não é pouco dinheiro, porque você não sabe, né? Mas a gente tem um concurso cultural que vai lhe dar toda semana aqui uma boa oportunidade para ficar feliz. Mais feliz do que os duendes do Papai Noel neste Natal. É ou não é, Marcia Lasmar? Ora se não, Amaral. Quer um presente melhor do quê? Babita? Não tem. São mil reais, minha gente. Como é o negócio aí? Babita. Eu gosto quando você fala assim, ora se não. Fala de novo, eu vou voltar a fita aqui para quem está em casa, de olho no cartão Avancar, o cartão da onça, aprender com a Marcia Lasmar. Marcia Lasmar tem coisa melhor? Ora se não! Claro que não tem! Avancar te dá mil reais. Todas as semanas, você que tem o seu Avancar, desbloqueou, comprou, faz uma selfie bem criativa para você que está aí do outro lado. E aí você vai postar tanto no facebook.com.br avancar, quanto no whatsapp. Você pode mandar também pelo whatsapp do Avancar, que é o 99774563. Hoje é o último, os últimos mil reais que a gente vai dar aqui na sexta-feira e na semana que vem a gente vai trazer para você aí o ganhador de hoje. Amaral, e tem mais promoção na semana que vem. Fica atento aí que a gente vai divulgar na próxima semana. Tem muito mais concurso cultural. É a equipe da Prover Cartões. O ganhador da semana está à linha do programa da comunidade. Primeiro ele ligou, ele fez o seguinte, ele ligou para o 0800-046-4620, desbloqueou o Avancar, fez a compra dele. E aí no momento em que ele ia saindo do estabelecimento comercial, ele fez a foto. Mostra a foto para a gente, diretor! Olha só que foto super legal, hein? Quem gosta desses trocadilhos é o Eduardo Asfora. Super legal a foto do Jefferson Andrade, que está à linha do programa da comunidade, para falar com a gente por telefone. Alô, Jefferson, tudo bem, meu amigo? Está tranquilo. Eita, beleza. Deixa eu te falar uma coisa. Melhor agora. Você já sabe que tem milão para você por aqui? Já estou na expectativa, né? Coisa boa, né? Já pensou no que vai fazer com esse dinheiro, Jefferson? Já está na mente, já. Me conte, assim, detalhes, cara. O que você vai fazer? Vamos encher a ceia, né? Vamos preencher o vazio da ceia, né? Eu sabia. É trocar aquele frango por um peruzão, não é verdade? Pode crer. É, já começa por aí. Aquela espumante, aquela cidra por uma espumante, não é? É, trocar aquele vinhozinho mais básico por um pouquinho mais velho. Ô, garoto, Jefferson, é um prazer tê-lo conosco, falando ao telefone do programa da comunidade. E mais ainda, saber que você também é um dos que usam o cartão de adiantamento salarial Avancar. Marcia Lasmar está super feliz aqui também. Show de bola, Jefferson, adorei. Você não dormiu no ponto, fez o desbloqueio, fez a compra lá no Superlegal e vai ganhar mil reais. O que é o Superlegal? É um supermercado, é, Jefferson? É um supermercado cheio de opções para quem tiver o Avancar, desbloqueado. Pode usar e ser feliz. E me diz uma coisa, você sempre compra lá? Sempre, é bem próximo da minha residência. Além dessa comunidade, você realmente encontra muita coisa lá. O que você faz da vida? Eu sou funcionário público da Seduc. Olha aí, já tem o cartão dele de antecipação salarial e vai levar mil reais para melhorar a ceia de Natal com o Amaral. E ele aqui já programaram, né, Amaral? Vai ser um show de bola, viu, Jefferson? Vai sim, com certeza. Tem que pegar segunda-feira, né, Amaral? Segunda-feira, Jefferson, você vai pegar aqui com a Márcia Lasmar. É interessante a gente falar que o dono do Superlegal foi muito inteligente. E é por isso que eu sempre falo, obrigado, hein, Jefferson? Obrigado pela participação aqui. O dono do Superlegal foi inteligentíssimo porque contactou a Prover Cartões, pediu a maquininha do Avancar, colocou aquela faixazinha na frente dizendo aqui a gente aceita o cartão de adiantamento salarial Avancar. E o resultado disso é que ele ainda ganhou um merchandising aqui do nosso amigo Jefferson, que disse que pra ele é ótimo comprar no Superlegal. Então você que é comerciante, que é dono de padaria, de mercadinho, de supermercado, de restaurante, de posto de gasolina, não perca tempo. Entre em contato com a equipe Prover Cartões pelo 0800 046 460 20 ou pelo 3090 4829. Peça a Avancar no seu comércio, meu amigo, com ele. Eu vou repetir mais uma vez. Você só tem a ganhar. 12 e 18, semana que vem tem promoção nova, tem concurso cultural novo e entrega de prêmio aqui com a minha amiga Márcia Lasmar. Amaral, são 12 horas e 18 minutos. O que vem aí pela frente, diretor? A gente tem informações. A gente vai falar de passagem de ônibus, das vendas de passagens de ônibus nesse período de Natal. Tá todo mundo aí largando Manaus, indo pro interior do estado pra visitar a família. E tem que tomar providências aí pra evitar filas. Estão indo com antecedência. É o stand-up que a gente traz agora de quem é? Ah, sim. A reportagem que a gente traz, coloca na tela. Maria vai passar o Natal com os pais e se antecipou para comprar as passagens. Porque eu trabalho, né? Aí eu tenho que antecipar. E amanhã eu vou comprar do meu filho, você que não tem na hora, ele não pode ficar, né? Já Ketlin quer descanso e vai mais cedo para Presidente Figueiredo. Só que agora eu vou conhecer umas cachoeiras mais distantes, né? As vendas de passagens para o fim de ano já começaram aqui na rodoviária de Manaus. Por dia, são vendidas mais de duas mil. O objetivo é evitar o corre-corre de quem sempre deixa pra última hora. A expectativa é que mais de 30 mil pessoas deixem a capital neste Natal e Ano Novo, utilizando o transporte intermunicipal. Mas a melhor coisa a fazer é vir com antecedência e comprar seus bilhetes de passagem, para garantir seus assentos. Ao todo, 130 ônibus devem fazer o transporte de passageiros para 15 municípios do interior do estado. Preocupada com a segurança, a Arsan promete combater o transporte clandestino. A Arsan vai continuar coibindo o transporte clandestino, dando alternativa ao usuário dentro da rodoviária de Manaus. Pela regularidade de saída dos ônibus, nós temos viagens que começam às 5 da manhã e terminam às 23 horas. De novo o aerão a Itapiranga. As fiscalizações vão ocorrer também nas frotas que saem do interior com destino à capital. Olha aí, mais uma vez o pessoal está saindo aí, o exemplo do que a gente traz aqui quando é época de festas, de feriado prolongado, a gente traz para você aí principalmente os alertas. Tenham cuidado, fiscalizem o ônibus, vejam o motorista, quem vai de barco também, ter cuidado com a lotação, com a superlotação. E principalmente, se cuidem, né, para vocês poderem ir para as festas de fim de ano e voltarem bem, que 2016 está aí na porta e tem muitas coisas boas para acontecer aí. Não aceito aí essas expectativas negativas do ano que vem aí, essas previsões negativas. Acho que a gente pode mudar 2016, então tem que se cuidar, curtir as festas de fim de ano e voltar aí para a cidade bem de saúde, principalmente. São 12 horas e 21 minutos, com essas imagens a gente vai para um rápido intervalo. Já, já a gente está de volta. Tchau. Tchau.